Esse é o nosso primeiro encontro, há muito tempo a gente não se vê, né gente, há muito tempo a gente não dá as mãos, quanto muito era um toquinho assim, né, agora não, tá dando até abraço, com máscara, tá muito bom, né, é um começo. Então a gente tá feliz, hein, o Silvio Lopes poder fazer essa primeira reunião, rever os amigos dos sindicatos do interior, rever os amigos do sindicato do Brasil, né, rever os lojistas, né, faz tempo que a gente não faz um encontro mesmo formal, queria agradecer a presença de todos vocês. Inovar é também instrumento para fomentar e desenvolver as atividades empresariais, não só para o presente momento, mas para um futuro próximo e promissor frente aos desafios de um mundo novo que se apresenta para todos nós. Nesse momento, o papel dos sindicatos do BH e do SEBRAE é de vital importância para a consolidação de um dos setores mais importantes da nossa economia, notadamente nesse momento de retomada das atividades comerciais. É incessante trabalho que consolida, né, no presente encontro e a cada dia como essencial base do setor que mais emprego é no país. Se nós hoje temos um problema de emprego no país, e isso é bem latente, fechamento das lojas, das pequenas e médias empresas principalmente, o único meio de retornar à empregabilidade no Brasil é através do comércio de benefícios. E nós precisamos do SEBRAE mais que nunca nesse momento. Precisamos aí dos nossos sindicatos, precisamos das associações, enfim. Nós temos esse papel aí, né, de desenvolver e da continuidade. O Sindicato de Lojas, ele tem vários trabalhos que fez. Eu gostaria de destacar, não só, né, que a energia que a gente apresentou, ou evolua, o trabalho da Unimed, o trabalho da nossa assessoria do Instituto, que eu queria agradecer pelo Dr. Paulo e Dr. Lucas, que estão sempre atendendo todos os lojistas, né. Nós temos um trabalho muito forte e muito legal, que foi, assim, um trabalho que eu diria que é inovador, até com esse novo avaliço. Nós reunimos vários sindicatos do Brasil, aqui alguns presentes, e vários sindicatos do interior de meninos, e contratamos um advogado em Brasília, que nos cobrou 700 mil reais para uma ação, essa ação fundamental para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Por que ingressar no Supremo Tribunal Federal? Os advogados que estão aqui sabem que se nós entrássemos... Se nós entrássemos aqui em Belo Horizonte, como muitos dos lojistas nos pediram, para entrar contra o IGPM e a favor de um índice melhor, nós analisamos, fizemos várias reuniões com a diretoria, e também com os sindicatos do Brasil e de Minas Gerais, e nós entendemos o seguinte, nós iríamos colocar os lojistas numa situação difícil, porque se nós conseguíssemos, poderia ser em primeira instância, e o lojista teria condição de fazer um depósito, talvez, de juízo ou não. E se perdêssemos em segunda instância? E se ganhássemos em primeira e em segunda e perdêssemos em terceira? Então nós fizemos um estudo muito grande, com o apoio do CEDRAE, que fez vários relatórios na relação de Eduardo Vargas, colocaram lá relatórios de economistas famosos em Brasília, que trabalharam com simples, clientes da pequena e média empresa. Esses relatórios, todos eles foram a favor de que o IGPM não é um índice que corresponde à atual realidade, ou nunca foi a atual realidade do varejo, do comércio de bens e serviços. Por quê? Porque ele é um índice que se baseia nas commodities, e é um índice que se baseia principalmente no dobro. Então, o doutor Cláudio amanhã vai estar aqui, ele é um advogado de Brasília, ele que entrou, ele é um advogado constitucionalista novo, que veio do STF, e nós o contratamos para que ele entrasse com isso, deixo claro aqui, com o apoio do partido PSD, por que o partido PSD? Porque nós, do sindicato, não temos a qualificação de entrar no Supremo Tribunal, só entidades de nível nacional. E como as entidades de nível nacional têm a sua relação com outras interessadas, como havia um conflito de interesse, então não teria como nós entrarmos na justiça. Então, o PSD entra na justiça, e nós, os 25 sindicatos do Brasil, entramos como amigos cura e no processo, e estamos lá em Brasília, já foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, e nós fizemos dois pedidos. O primeiro pedido é que o índice do IGP-M e IGP-DI seja substituído pelo índice do IPCA, e o segundo pedido é que, caso o ministro não... Como é que é esse termo, doutor Paulo? Alternativamente. Alternativamente, se o ministro não desse o primeiro pedido nosso, que desse o segundo pedido, que fosse a substituição do IGP-M e IGP-DI pelo IPCA durante todo o período da pandemia. O que já vai nos ajudar, e muito. Agora, o ideal é que se substitua esse índice. Como eu falei, não tem como você trabalhar com commodity e com dólar, se nós não fazemos isso no varejo. Então, o nosso advogado, inclusive, ele alega que isso é anticonstitucional, porque ele dolariza a economia, como se ele estivesse utilizando o dólar para substituir o percentual de crescimento dos nossos aluguéis. Ou seja, 37% do IGP-M bateu esse ano. Quem não é 3%? Não vai dar 10%. Não vai dar 10% de aumento dos nossos alugueres. Então, assim, eu queria destacar esse trabalho feito, e eu queria agradecer aqui a todos os sindicatos que entraram no rosto, do Brasil, os sindicatos de Minas, e foi um trabalho muito bom, e eu espero que a gente tenha a esperança de chamar a atenção para que nós precisamos de um índice que corresponda a que o varejo tenha os seus contratos, porque não existe, no IGP-M não foi, não é lei. Não é isso que foi colocado, alguém colocou. Esse mês, por exemplo, nós temos aí o IGP-M está menor, o IPCA está maior, mas, de qualquer forma, é 9% ao ano, não é 37% ao ano. Eu queria só dar esse destaque. Por favor, Roberto, pode tal. Você falou que tem o pessoal da CEPRA aí, pelo estudo, não é? Vamos ver esses dois índices, ou outros índices, não é isso? O IPCA. Eles pediram o estudo para a Fundação Getúlio Vargas e para esse economista. E já tem esses... Tirando esses períodos de pandemia, onde o índice de IGP-M foi nas alturas, depois eu gostaria de saber como é que é o comportamento dos últimos 3 ou 4 anos, dos 5 anos. Eu posso te passar os dois relatórios, já está disponível. Ok. E, independente de descoberto, o estudo deles prova que o IGP-M é sempre maior. Ele tem momentos que ele cai que o IPCA é maior. Mas, quando você pega no tempo, a diferença é muito grande. Então, os contratos nossos, a cada 5 anos, cara, é um negócio... Estudamente... Tá certo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Vamos ouvir primeiro a turma que vai dar a palestra aqui para a gente. Dani, por favor, você pode assumir aqui? Muito obrigado a todos, Dani. Nadine, só complementando, o IGP-M, a gente está com uma antipede que é www.nãoigpm.com. Lá já tem todos os relatórios, tá? E acessíveis para todos. Eu vou tirar a máscara. Bom, obrigada pela presença de todos. Muito tempo, né? Que eu não vejo muitos aqui, desencialmente. Para quem não me conhece, eu sou Daniela, gerente executiva do Cinti Lojas BH. Estou muito feliz de a gente conseguir realizar esse evento hoje com o apoio do SEBRA. Eu iria apresentar um vídeo institucional do Cinti Lojas, mas essa semana a gente teve uma grata surpresa e falando aí de inovação, tecnologia, o Cinti Lojas formou, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, mais de 150 empresas na área de empreendedorismo digital. Então, eu gostaria de passar somente dois depoimentos. Essa semana a gente teve a formatura dessas empresas, né, Nath? Muito gratificante em saber que no momento da transformação digital a gente poder proporcionar isso para as empresas, desenvolvendo e fortalecendo elas nesse momento tão difícil. Por favor, pode passar os dois vídeos. Tudo bem, gente? Meu nome é Bárbara, sou proprietária da Gigo. A Gigo é uma loja que trabalha com moda, TIM. Quando eu busquei o curso foi justamente quando começou a pandemia, que eu senti a necessidade, né, dessa mudança que a pandemia trouxe para o mercado e, né, não era mais o atendimento presencial que ia fazer a diferença nas minhas vendas e etc., mas o atendimento online. Então, foi uma forma de tentar agregar conhecimento como abordar o cliente, como chegar até o cliente, quais estratégias usar, como seria essa nova questão do novo marketing, né, do novo normal que estava todo mundo, né, chamando na época. foi uma nova forma de alavancar as minhas vendas naquele novo cenário que a gente estava envolvido. O curso foi, foi para mim, de um valor muito grande, assim, de agregar conhecimento, porque a questão de trazer novas ideias, novos insights, novas formas de pensar, que às vezes a gente está ali envolvido no dia a dia e falta realmente um cliquezinho daqui, dali, e o curso trouxe isso a alcançar o cliente dessa forma. Então, o mercado digital é um mercado novo, entre aspas, e assim, às vezes a gente acha que a gente sabe, mas na prática é uma coisa. Quando você pega e escuta, quem realmente trabalha com aquilo, ensina aquilo, é outro. Então, não me ajudou muito, assim, eu sempre terminava de fazer ou as aulas ou as palestras, pensando assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes, agora vou botar isso em prática, que vai ser... E realmente me trouxe um feedback muito positivo com relação às minhas vendas, em relação aos meus clientes, em relação... Foi bem, bem legal mesmo. Bárbara, então, com muita alegria, eu te entrego o seu certificado, te cumprimentando, pela sua dedicação ao curso. E aqui, você está também representando os outros tantos alunos que a gente não pôde entregar o certificado pessoalmente. Parabéns, continue, você é uma menina brilhante, a gente deseja muito sucesso para você no comércio e na sua vida. Obrigada. Seu certificado. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês, organizadores do curso, Prodabel, a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, o próprio Sindiloges, que é meu vizinho, que está aqui pertinho, os professores, a disponibilidade, a vontade de ajudar, os próprios alunos, porque eu acho que nas conversas, foi... cada um traz o seu conhecimento, agrega alguma coisa e é muito legal essa troca, eu acho que é o que mais que fica, assim, né, no curso, não só absorver o conhecimento, mas a troca, a troca de experiência é muito gratificante. Eu sou a Isabel, uma das sócias aqui da Real Alianças, né, uma joalheria que já está aqui no começo desde 2013 e, em plena pandemia, nos vimos com as portas fechadas, sem ter como trabalhar, sem ter como fazer as vendas, né, e encontramos essa dificuldade de nos manter no mercado, mesmo com todos os problemas que a pandemia trouxe. Os primeiros 15 dias, quando fechou o comércio, foram 15 dias que eu chorava de noite. Eu não sabia fazer. Com o comércio, foi muito cruel, principalmente de início. O curso da Prefeitura de Empreendedorismo Digital, ele trouxe para mim algumas novidades, principalmente na área, eu achei muito interessante a forma que a gente podia tirar outras fotos, algumas palestras que tiveram também, me ajudaram a aprimorar nas fotografias, das joias, a como falar sobre o produto que eu vendo, né, e uma oportunidade de crescimento nessa área. E também o apoio dos colegas, porque a gente vendo várias pessoas na mesma situação, a gente vê que a gente não está sozinho naquilo, então a gente realmente encontrou forças, né, em meio a toda dificuldade. Ah, o recado que eu queria deixar para as pessoas é que realmente sim, não é fácil, né, é uma batalha por dia e a gente tem que vencer todos os dias. Eu falo que o vendedor, todo dia ele tem essa oportunidade de começar do zero, essa oportunidade e dificuldade, porque a gente começa do zero todos os dias e a gente tem que vender todos os dias. O curso me ajudou em muitas coisas e eu continuo buscando outras formas, e assim, a gente com medo, mas vamos com medo, tipo assim, que a gente tem que seguir, né, então a vida é isso. Isabel, então em nome da Prefeitura de Belo Horizonte, da Prodabel e do Sim de Lojas, eu queria te entregar o seu diploma, tão merecidamente conquistado, e você está aqui representando tantos alunos que só vão receber digitalmente, parabéns pelo seu curso, pelo seu empenho. Eu que agradeço a Prefeitura, o Sim de Lojas, né, e a Prodabel pela iniciativa, pela oportunidade de estar realizando esse curso para aprimorar, né, os conhecimentos na área digital. Emocionante, né, eu acho que o depoimento dela é de todos vocês aqui, né, as dificuldades, e pro Sim de Lojas é muito gratificante, eu pessoalmente, eu fico muito emocionada vendo um depoimento desse, sabendo que a gente está fazendo, algo para o desenvolvimento e fortalecimento de vocês. Então, vamos começar a nossa tarde de inovação e tecnologia. Eu vou chamar o Guilherme Araújo, ele vai falar na temática virada de chave do físico para o digital. Guilherme, ele é especialista em estratégia de crescimento para empresas em marketing e negócios digitais. Atualmente, é CEO da APPI, uma plataforma de e-commerce integrada ao WhatsApp, que ajuda empreendedores a economizar tempo e fazerem mais vendas pela internet. Bem-vindo, Guilherme. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite, estreando o evento presencial depois de tanto tempo. antes de tudo, parabéns pelo trabalho, Cidlóide, 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 realmente emocionante ver os depoimentos de como vocês têm apoiado esses empreendedores para enfrentar todos esses desafios. Não é brincadeira, né? Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o digital, a evolução digital para o varejo de uma maneira mais geral, mas antes eu queria passar um pouquinho da minha trajetória, eu prometo ser muito rápido. Eu achei importante criar um slide aqui para mostrar para vocês um pouco do que eu vivi na minha vida, para que vocês possam encarar o conteúdo que eu vou mostrar aqui sabendo desse contexto, vocês vão aí analisar com a minha lente como é que eu estou vendo a evolução do varejo e como é que eu estou colocando e depositando as minhas energias também nisso. Então, falar um pouquinho da jornada, não sei se vocês notaram pelo meu sotaque, eu não sou de BH, eu sou do interior de Minas, falo porta-porteira, sou de ladras, eu sou de Minas, mudei para BH para fazer faculdade, fiz faculdade de publicidade, no primeiro período da faculdade minha namorada ficou grávida, atual esposa, eu já estou com 20 e tantos anos de casado, meu filho tem 21 anos, e isso mudou muita coisa na minha vida, muito, muito, muito. A gente vê histórias de empreendedorismo, o Sebrae, que eu não falava muito, ele existe, o empreendedorismo existe por necessidade ou por oportunidade, no meu caso, foi por necessidade, precisava pagar plano de saúde, comprar leite em pó para o meu filho, então eu montei a minha primeira empresa com 18 anos e foi aí que começou a minha trajetória. Já morando aqui em BH, eu fiz estágios em algumas empresas, meu primeiro estágio foi em 2000 como web designer, então eu brinco que desde o século passado eu trabalho com tecnologia e internet, depois continuei minha carreira como redator publicitário, em 2009 eu fui um dos redatores publicitários mais premiados do mundo, acabei migrando para a área de estratégia, de negócios e de crescimento, fundei, hoje sou fundador numa área agência digital de Minas Gerais, a CUMU, a gente tem mais de 100 colaboradores espalhados pelo Brasil, em 2019 me tornei sócio e investidor de uma startup que promovei a integração e a automatização de grupos de WhatsApp, essa empresa acabou dando muito certo, a gente recebeu recentemente um investimento de um fundo americano com valor de 10 mil dólares, um valor de 66 milhões de dólares e isso trouxe muito aprendizado, então foi a partir dessa trajetória, desse aprendizado todo de marketing, de empreendedorismo e de tecnologia que no ano passado eu fundei a FPM. A FPM é uma plataforma de e-commerce que ajuda pequenos empreendedores aumentarem a sua loja online em literalmente 10 minutos. Então é muito fácil, muito rápido, em 10 minutos qualquer empreendedor consegue colocar a sua loja online e começar a vender efetivamente de maneira integrada ao WhatsApp. esse vídeo mostra o processo de criação da loja, então ele define qual é a URL, o endereço do site, ele coloca o nome, a logo, a descrição, coloca o telefone e o que ele quer receber os pedidos pelo WhatsApp, ele consegue fazer todo o processo de customização, de design da loja, cadastra suas redes sociais, as formas de pagamento que ele aceita e ele cadastra os produtos também de uma maneira muito, muito simples. Então nesse caso uma loja de moda que está cadastrando ali uma calça, coloca o preço, a descrição, colocou as fotos, simples assim. O vídeo está um pouquinho acelerado, ele tem cerca de 40 segundos, mas mostra o quão fácil vai montar uma loja na nossa plataforma. Em 12 meses a gente tem mais de 3 mil lojas já vendendo com a HappyPay e a gente já ajudou esses empreendedores ali com mais de 2 mil reais. Eu vou dar um passo para trás aqui ainda antes de falar sobre o garejo, mas geral o que a gente está vivendo no mundo sob o ponto de vista de tecnologia. A gente acabou de ver nos últimos dias voos comerciais para o espaço, então a gente está muito avançado nisso, as coisas do Estado vão acontecer em uma velocidade cada vez maior. inteligência artificial está plugada em tudo, no telefone de todo mundo, em todas as soluções, em todos os sites usam essa tecnologia e isso vai ser cada vez mais comum para a gente. O 5G vem aí finalmente, isso vai fazer com que o volume de dados e informações que vão circular vai ser infinitamente maior do que o que existe hoje e isso vai promover uma série de outras inovações que vão impactar todas as áreas e também o varejo. Proporso e automatizações que também estão no nível do real. o que vocês já viram esses vídeos na internet, é impressionante é um robô que existe, está à venda e é só o começo da era que a gente está vivendo agora eu vou falar sobre digital, tecnologia e varejo, sobre esses três pontos de vista que pra mim são os grandes norteadores de todas as inovações nas quais eu estou envolvido então o super importante é o olhar do cliente, estudar quem é esse cliente, quais são as necessidades dele eu vou falar um pouquinho mais a frente vou trazer alguns números aqui sobre a evolução tecnológica também pro varejo muito voltado pro e-commerce e outras plataformas que suportam esses empreendedores e vou falar também trazer alguns números mostrando como é que está a adoção efetivamente dessa tecnologia por parte dos empreendedores e as empresas de varejo o Brasil é um caso a parte no mundo, talvez só a Índia tem números como esse praticamente 100% dos brasileiros que têm smartphone possuem o WhatsApp instalado e quando a gente olha as pesquisas as pesquisas perguntam qual é a chance de você desinstalar o WhatsApp do seu telefone e a resposta geralmente é zero todo mundo precisa realmente do WhatsApp e a gente resolve tudo o pessoal e o profissional e a gente vê também que está cada vez mais comum e de novo a pandemia acelera muito isso o percentual dos consumidores que já efetuaram compra via WhatsApp acredito que muitos de vocês já fizeram isso compraram de algum restaurante compraram de algum artesão das próprias lojas dos shoppings uma estratégia que muita gente adotou como é que isso se traduz em números esse gráfico aqui mostra a evolução do e-commerce em faturamento ao longo dos anos então ela começou lá em cima em 2001 a gente está falando de bilhões aqui muito discretamente mas com taxas de crescimento que é o que está em roxinho aqui sempre muito altas e é uma curva exponencial e a gente pode reparar que até aqui em 2019 a gente tinha uma continuidade disso a gente tinha uma constância nesse crescimento e esse é o gráfico do primeiro semestre de 2020 quando a gente viveu a pandemia então realmente foi um salto e uma alternativa para logistas e consumidores resolverem as suas questões do dia a dia a pandemia de fato acelerou a gente está falando aqui de 38 quase 39 bilhões em vendas nos e-commerce brasileiros só no primeiro semestre provavelmente vocês conhecem também pessoas que fizeram finalmente a primeira compra online durante a pandemia não tiveram escolha foram forçadas a fazer a compra porque precisavam de um determinado produto então foram 13 milhões de brasileiros que fizeram a primeira compra pela internet em 2020 isso é um público e um potencial gigantesco que a gente vai viver agora no futuro isso é uma coisa que mudou muito se a gente fosse olhar pela experiência nossa mesmo no começo do século as compras eram prioritariamente feitas por computador você não tinha segurança nem tinha banda o suficiente para fazer a compra via celular hoje esse gráfico já está completamente invertido 70% das compras são feitas no telefone celular isso é super importante porque muda completamente a experiência e as necessidades e as soluções que vão ser projetadas pelo varejo como é que as lojas estão adotando essas ferramentas olha que legal a média mensal de lojas criadas lojas online criadas antes da pandemia era de cerca de 10 mil na pandemia a gente pulou para 50 mil então significa que de fato também os empreendedores foram forçados a entrar no mundo digital tem uma questão que é super importante acho que é um capítulo a parte também no meio disso tudo o Brasil finalmente instituiu a LGTB colocou em vigor agora as multas são possíveis e a questão de privacidade ela é cada vez mais comum e vai ser cada vez mais comum olhando para essa jornada de crescimento então é importante também que o varejo tenha consciência da importância disso para a própria sustentabilidade do seu negócio eu acho que quando a pandemia estoura todo mundo precisa vender você sai do campo de guerra mandando WhatsApp para todo mundo e muitas das vezes sendo invasivo você manda mensagens por exemplo por WhatsApp sem a permissão do usuário isso vai ser cada vez mais comum que as empresas se preocupem com isso porque isso vai impactar de fato na própria conversão e no relacionamento que ele tem com esses clientes uma pesquisa bem legal também que foi feita com 70 varejistas do Brasil que a pergunta básica é quais as tecnologias que são essenciais para esse varejo online brasileiro a primeira é como é que eu lido com os dados de fato e consigo analisar dados em massa os meios de pagamento a gente está vendo bancos digitais a gente tem daqui a pouco o Banco Inter aqui também falando a logística que é um ponto crítico do Brasil vocês devem viver isso na pele um dos nossos logistas da AppPay tinha uma promoção de frete grátis por exemplo ele é daqui de BH para uma camiseta e a primeira compra da promoção foi feita no Acre o frete foi o preço da camiseta mas o varejista assumiu o risco para poder fazer as vendas então logística é realmente um problema e muitas soluções vão surgir a partir daí pois inteligência artificial para entregar o produto que faça sentido para o consumidor por exemplo no momento correto e por aí vai o fato é a gente não vai ser menos digital o mundo não vai caminhar para ser menos digital o mundo só vai caminhar para ser mais digital a coisa vai ficar mais sofisticada vai ficar mais complexa e junto com os desafios também vem outras oportunidades e aí a gente tem dois caminhos todos nós ou a gente escolhe crescer e aproveitar essas oportunidades ou de fato a gente vai cair na irrelevância então acho que um evento como esse é uma preocupação mostra a preocupação de que todo mundo precisa olhar para o caminho em cima com tanta mudança a gente precisa olhar para o crescimento mas beleza e como é que a gente ataca essas oportunidades e reduz os riscos então voltando lá para aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês se eu obviamente aqui durante minha trajetória a gente tem várias metodologias para explorar cada um desses conjuntos daqui de conhecimento ou de áreas mas eu trouxe aqui uma versão simplificada que caiba em dez minutos aqui para a gente poder discutir o que a gente acaba usando também nos nossos negócios o sucesso nessa repolocação tecnológica na minha visão ela depende do entendimento desses três conjuntos você precisa entender muito bem o seu cliente quais são os sonhos as expectativas as dores dele você precisa entender o seu mercado entender quais são as lacunas possíveis que podem ser preenchidas e você precisa entender também quais são as tecnologias disponíveis como elas podem te ajudar a ocupar essas colunas nessas lacunas então primeiro com outro estúdio bem em seus clientes tem nada de tecnológico aqui é entender é conversar é prestar realmente atenção no que os seus clientes estão pedindo nos seus canais digitais nos seus canais físicos de venda é entender como é que eles estão usando de fato a tecnologia eu dei um exemplo do WhatsApp 83% das pessoas usam o WhatsApp para comprar alguma coisa já usaram quais são os canais que ele usa quais são os problemas que ele vive como é que eles agem de fato porque eles precisam do que vocês vendem por exemplo quais são as dores e quais são os problemas não só aqueles que você resolve desde já há muito tempo mas os novos problemas que surgiram a partir desse novo momento que a gente está vivendo na pandemia e o que ele sonha o que a gente pode entregar para ele que ele não está recebendo hoje como é que seus concorrentes estão agindo quais são as ferramentas quais são os caminhos que eles estão testando e adotando e as outras indústrias como é que elas estão agindo então sei lá a gente está estudando por exemplo o mercado farmacêutico como o mercado farmacêutico se organiza nesse novo contexto faz sentido que a indústria farmacêutica beba na indústria de planos de saúde por exemplo para entender soluções que podem se adaptar ao contexto deles é super importante e é muito rico fazer essas investigações em outras indústrias o que outros países estão fazendo a tecnologia ela está cada vez mais democratizada e horizontal o ser humano é ser humano em todos os cantos do planeta algumas dores elas são comuns entre os países então faz sentido buscar o que os Estados Unidos estão usando por exemplo para resolver determinados problemas que podem ser aplicados aqui no Brasil entender de fato como eu disse quais são as lacunas que esse novo momento traz e que a gente pode preencher enquanto representantes ou enquanto logísticos representantes de classe ou logísticos por exemplo a ideia desse conjunto é meio essa a gente aprender com o erro dos outros é muito mais barato então o estudo de mercado é um ótimo investimento você vai entender tudo que funcionou e tudo que não funcionou você vai conversar com outras áreas e vai aprender pra caramba e do ponto de vista de tecnologia a gente é uma plataforma de e-commerce mas uma plataforma de venda é só um pedaço do que a tecnologia pode entregar pro varejo existem milhares de outros de outros segmentos aí que a tecnologia pode apoiar o varejo na medida que você for mais eficiente pra gestão do estoque você vai ganhar competitividade lá na frente na medida que você conseguir se relacionar melhor com o seu cliente com ferramentas CRM você vai ganhar competitividade se o seu negócio for mais organizado você vai conseguir entregar em menos tempo pro seu cliente e ele vai ficar mais satisfeito então uma série de 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 conjuntos ali que vão trazer eficiência pro seu novo contexto e não necessariamente a gente tá falando aqui só de plataformas de e-commerce de venda a tecnologia é muito maior que isso esse gráfico aqui é bem legal e mostra como é como empreendedores como a gente estão pensando no varejo na hora de projetar os seus negócios esse gráfico mostra o número de empresas criadas de tecnologia criadas com foco no varejo então aqui o último número é de de 2020 bom então eu converso com o meu cliente eu entendo o mercado eu entendo quais são as tecnologias possíveis possíveis e disponíveis no mercado que eu posso usar e aí o que eu faço com isso então é a nossa lógica de pensar começa com o piloto começa com o protótipo testa mesmo ele não precisa ser perfeito pra você lançar valide esse protótipo no campo de batalha entenda de fato como é que o cliente vai receber aquela mensagem de whatsapp que foi disparada via sistema de crm como é que o seu vendedor da sua loja vai encarar o uso daquele sistema como é que você vai plugar o seu sistema de logística ao seu rp começa com o piloto mas comece porque isso vai fazer muita diferença pro seu aprendizado e aí na sequência pra otimização então isso é muito uma lógica de startup pensar lançar o quanto antes pagar rápido aprender com seus erros e projetar uma solução melhor do que aquela que você tinha há duas semanas atrás as melhores soluções são ganha 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 em que o varejista vai ganhar a entidade o segmento vai ganhar os consumidores vão ganhar e o ecossistema de tecnologia também vai ganhar estou finalizando aqui como é que a gente faz isso na prática esses três conjuntos como é que a gente está trabalhando isso na EPP a gente conversa com pelo menos 100 clientes todas as semanas a gente faz questão de fazer isso então o time é muito focado no cliente entendendo como é que ele está usando o nosso novo sistema de gestão de estoque como é que ele está vendo a relação dele com o cliente final e a gente coloca não só o time a parte do time que é responsável por cliente mas também o time de tecnologia para conversar com esses clientes os nossos programadores por exemplo conversam com os clientes para entender de fato qual é a dor e qual o sentido daquela solução que ele está projetando isso faz muita diferença e a gente tem uma reunião semanal para tratar desse tema o time todo se reúne para discutir o que os clientes estão achando da nossa solução e de novos features que a gente está usando a gente estuda e continua estudando sempre todas as soluções a gente fez isso antes de iniciar a empresa a gente continua fazendo isso sempre como é que a gente pode se posicionar no ecossistema de tecnologia para ser cada vez mais relevante do MVP a notícia que a gente tem em cerca de 12 meses a gente fez um protótipo lá em junho do ano passado e o nosso produto ele já está na quinta versão com uma diferença bastante grande e importante entre cada uma dessas versões isso tudo fruto dos estudos que a gente faz da concorrência e dos estudos que a gente tem junto com os nossos clientes então isso tem feito muita diferença para a gente no fim a gente essa última versão nossa que está rodando desde o meio do semestre ela tem além das lojinhas a gente criou uma solução que tem um marketplace que apopula as lojinhas dentro desses marketplaces e é tão fácil montar um marketplace quanto montar uma loja a gente já está rodando um protótipo um piloto com o Sebrae o segmento de moda da região metropolitana de BH e com a Associação Comercial de Baringado no Paraguai a nossa solução no final a gente entrega uma possibilidade de geração de receita para sindicatos associações e publishers então a gente ajuda essas entidades a monetizarem a sua influência e ajuda essas entidades a ganharem relevância junto a esses lojistas também porque no final se entrega um enxopal de ferramentas para esses lojistas que vão fazer com que eles digitalizem e tenham todo o apoio para avançar no segmento digital a nossa ferramenta ela é boa também para os lojistas porque facilita a geração de receita no ambiente online então é mais uma alternativa de venda além do físico promovendo a digitalização dessas empresas e é bom para o consumidor porque a gente traz uma experiência diferente de compra muito simples sem atrito e faz com que o consumidor possa ter acesso a produtos que antes eram só comercializados fisicamente esse é o marketplace que a gente criou para o Sebrae para lojas do segmento de moda na RNBH então ele navega pelas lojas a versão que está no ar já é um pouco mais alcançada do que essa ele escolhe uma das lojas por exemplo acessa a lojinha e aí segue para fazer a compra o Sebrae promove o marketplace promovendo as lojas as lojas ganham visibilidade e ganham novos clientes e esse é o marketplace que a gente já está rodando em Maringá no Paraná junto com a associação comercial e um grande veículo da região o grupo Maringá de comunicação é isso recados finais eu acho que eu falo isso para mim para a minha equipe o tempo inteiro para a gente melhorar e evoluir sempre não existe estabilidade na natureza nada na natureza está parado de fato e a gente traz isso para os nossos negócios e essa é a nossa máxima se o seu negócio não está crescendo provavelmente o seu negócio ele está morrendo muito obrigado com a disposição nos contatos um abraço obrigado 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 e aí